O Pedro Vance firmando aí, ó, mas vamos, eu quero que pegue a visão aí, rapaziada, com a gente. Tudo é treino. É só isso, mano. Maior barato, é assim, ó, você viu a diferença? Você pode treinar, ó aqui, ó, ó, que eu tô te falando. Isso aqui pega, isso é outro assunto, mas vamos falar desse. Tudo é treino, mas olha a diferença do treino. Olha a diferença do treino. Olha a camisa. Olha a camisa. Pessoal, você tá entendendo a diferença do treino? Olha o barato. Suado. Suado. Você tá entendendo a diferença do barato? O suor do barato. A entrega. E sem ficar chorando que tá perdendo todos os jogos. Eu tava perdendo de 40, de 30, de 20, 40. Lembra? Tava aqui como eu tava aqui, os caras falam, né? Como o Itati mesmo falou, você olhava o jogo e falava, mano, isso aí não vai ganhar um jogo nunca. Nunca, porque o jogo tá muito foda. O computador é muito foda, o nível alto da fama é muito foda. E eu tava com ele ali, só que eu falei, mano, eu vou jogar essa porra. Até aprender. Uma hora eu vou pegar a manhã dessa porra. E começa a jogar, 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 jogar. Então, assim, vocês entenderam, senhor? Suor tá diretamente associado com a parada. É a entrega. Vamos pra cima ninjado. Eu tô fazendo o melhor que eu posso. Obrigado, Matheus Fugiro. Já chegou no sub, fortalecendo os cusbitos. Que Deus te abençoe, mano. Obrigado de coração. Então, olha lá, o João Vitor falou, tava sendo atropelado no nível altíssimo. Mas é isso que é entrega. Vocês estão vendo através de um jogo de videogame, mano. O que você é capaz de fazer com a sua vida. Vocês estão olhando pra um exemplo vivo na cara de vocês. Eu tô aqui. É a minha história dentro do basquetebol. É a minha história dentro do videogame. É um trabalho duro e acreditar igual filha da puta no barato. Acreditar sem dúvidas. E vocês viram, como eu falei pra vocês, que eu não tô olhando pra porra do resultado. Eu tô olhando como que eu tô jogando. Como que tá entrega? Como que eu me recupero de quando eu faço uma merda? Porra, eu tô me recuperando mais rápido? Eu tô parando de chorar e reclamar mais rápido? É isso. Eu falei, eu preciso me recuperar mais rápido. Sabe? É isso, mano. É igual você tá no boxe. Tomando duas porradas. O segredo é quando que eu consigo me recuperar mais rápido. Pra você tá sempre ninja. Pra você tá ligado. Pra você tá jogando. Então, assim, mano. Nós estamos aprendendo muito com a temporada ninja de NBA. E lembre-se. Não é porque a gente vai jogar contra o Orlando Magic. Agora o Orlando Magic vai ser uma boiada. Você entrou pensando assim, você já vai tomar um pau. O outro time tem cara milionário jogando basquete na NBA que é muito foda. Eles trituram nós. É só você relaxar e achar que o barato vai ser fácil que você se fode. Todo dia é missão. E é isso, mano. E você tem que tá esperto porque do outro lado sempre tem gente foda. Isso chama-se respeito. E se o outro time tá lá, você massacra eles. Isso é o respeito. Porque você tá jogando e dando o seu máximo. Essa é a melhor maneira de você respeitar o adversário. É dando o seu máximo. Então, se é pra massacrar, é massacre. Você não fica de brincadeirinha. Porque a brincadeirinha te leva a preguiça. A vacilar. E é isso que vai acontecer na sua vida. Mas, pelo contrário. Não esqueçam de se divertir. Vocês entendem a diferença entre brincadeirinha e se divertir? Tem uma grande diferença. Então, quando você vai fazendo o seu máximo, porra, você se diverte. Porque você tá competindo. Você tá dando o seu máximo. E você olha e fala, caralho, os caras são muito foda. De repente você fala, pô, mas eu tô detonando. Entendeu? Eu não tô de brincadeirinha. Mas nós estamos se divertindo pra caralho. Independente do resultado. Nós nunca perde. Até quando perde, a gente ganha.